Mateus capítulo 25 O sermão profético continua, a parábola das dez virgens. Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e cinco delas eram prudentes e cinco loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas a meia-noite ouviu-se um clamor, Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, Dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do homem há de vir. O sermão continua, a parábola dos dez talentos. Porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra, Chamou os seus servos, e entregou-lhes os seus bens. E a um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um. A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera cinco talentos, Negociou com eles, e grangeou outros cinco talentos. Da mesma sorte, o que recebera dois, Grangeou também outros dois. Mas o que recebera um, foi, e cavou na terra, E escondeu o dinheiro do seu Senhor. E muito tempo depois, Veio o Senhor daqueles servos, E ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera cinco talentos, E trouxe-lhe outros cinco talentos, Dizendo, Senhor, entregaste-me cinco talentos. Eis aqui outros cinco talentos, Que ganhei com eles. E o seu Senhor lhe disse, Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, Sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido dois talentos, Disse, Senhor, entregaste-me dois talentos. Eis que com eles ganhei outros dois talentos. Disse-lhe o seu Senhor, Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, Sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas, chegando também o que recebera um talento, Disse, Senhor, eu conhecia-te, Que és um homem duro, Que ceifas onde não semeaste, E ajuntas onde não espalhaste. E, atemorizado, Escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, O seu Senhor disse-lhe, Mal e negligente servo. Sabes que ceifo onde não semeei, E ajunto onde não me espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, E quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, E dai-o ao que tem os dez talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, E terá em abundância. Mas ao que não tiver, Até o que tem, Ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil, Nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O fim do sermão profético. A vida é eterna e o castigo eterno. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, E todos os santos anjos com ele, Então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, E apartará uns dos outros, Como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, Mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, Possuí por herança o reino que vos está preparado Desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e destes-me de comer. Tive sede, e destes-me de beber. Era estrangeiro, e hospedastes-me. Estava nu, e vestistes-me. Adoeci, e visitastes-me. Estive na prisão, e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, E te demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos? Ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá, Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, A mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. E estando enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo, Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. E irão estes para o fogo eterno, mas os justos para o fogo eterno, mas os justos para a vida eterna. E aí Obrigado.